Frente destacável do Pioneer MVH-298BT, funcionando na parte traseira do Pioneer MVH-88UB e mais algumas peças de outros doadores, também da mesma marca, representando tipo um Frankenstein no som automotivo. O objetivo aqui é construir um Pioneer funcional que tem a entrada USB, tem a rádio FM e que tem a Bluetooth. Eu tinha uma parte traseira, o MVH-88B, essa parte traseira estava com o circuito integrado de áudio, queimado, removido da placa, com o circuito integrado perfeituoso. A frente estava quebrada também, onde tem o suporte que segura a frente destacável. Eu fiz uma experiência e com essa frente que não tinha traseira, a frente destacável de um Pioneer, modelo MVH-298BT. Esse modelo originalmente não tinha Bluetooth, essa é uma frente do modelo com Bluetooth, mas o sistema eletrônico funcionou sem Bluetooth, é lógico. Esse aparelho não tem dispositivo Bluetooth no interior dele, mas rádio AM, rádio FM, USB deverão funcionar bem. Então é um caso de depois colocar na entrada auxiliar uma placa Bluetooth. Esse aqui vai ser o doador, ele sofreu sérias avarias na placa com uma sobrecarga, não teve recuperação porque várias trilhas desapareceram. Já tirei o circuito integrado de áudio aqui, que é original, não vai precisar fazer a adaptação. O integrado vai para ele. A mesma frente, o mesmo painel vai ser substituído por esse defeituoso. Então, assim vamos começar a montar esse Frankenstein Painel em várias peças, ele de outros. Vamos dar início à reconstrução, então. Essa compatibilidade entre a parte dianteira de um modelo e a parte traseira de outro, deve-se, entre outras causas, à economia na fabricação pela montadora. Quando a Painel pretende colocar a venda a vários modelos, com variações diferentes de valor, ela tem um modelo básico padrão para se basear, mas com algumas variações na plataforma de eletrônica básica. Eles serão semelhantes por serem da mesma série e usarem diversos componentes eletrônicos comuns, como a saída de som, entre outros. Tem também partes físicas semelhantes, como a moldura e a caixa. E são diferentes pela falta de componentes para o funcionamento mais avançado, como o Bluetooth na placa principal, o que também faz elevar o valor de venda final, e com isso também muda a nomenclatura. Mas para quem já tem experiência de anos lidando com autorrádios, vai lembrar, nem sempre existiu essa compatibilidade de modelos, muito parecidos. E que até podem compartilhar da mesma frente. Alguns podem não ligar ou ficar com funções e display alterados. Mostrarei nesse vídeo como tive sorte de descobrir essa coincidência entre esses modelos. E ainda usei o circuito integrado de saída de som e painel de um terceiro modelo para conseguir dar funcionabilidade e acabamento. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto